Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer gróstule de laranja, ou cueca virada, calça virada, conforme o lugar costumam chamar de uma maneira, mas nós aqui conhecemos por gróstule. Então é o gróstule de laranja que eu vou compartilhar com vocês hoje. E o que eu vou usar para fazer essa receita? Tenho aqui dois ovos, raspas da casca da laranja, que antes de cortar e espremer eu raspei a casquinha, 200 ml de suco de laranja, 80 gramas de nata, é a nata do potinho, tá pessoal? Não é o creme de leite de caixinha, é nata, tá? 80 gramas. 80 gramas de manteiga, que eu coloquei no micro-ondas para derreter, porque hoje está bem frio e a minha manteiga estava bem firme. 80 gramas. 120 gramas de açúcar refinado, 20 gramas de fermento químico instantâneo, para quem tem dúvida é o fermento para bolo, tá pessoal? Fermento de bolo, 20 gramas. 20 ml de cachaça ou pinga, conforme vocês conhecem. E aqui eu separei 600 gramas de farinha de trigo, tá? Muito fácil de fazer. Enquanto eu bato os ovos aqui, vocês aproveitam e deixam escrito de onde vocês estão nos assistindo. inscrevam-se no canal, não esqueçam de acionar o sininho, e desta maneira, sempre que a gente postar um novo vídeo, vocês receberão uma notificação. E olha que tem muitas receitas boas por vir, pessoal. Então não percam mais tempo, se inscrevam, acionam o sininho, e ficam por dentro de todas as nossas receitas. Não esqueçam de deixar seu like também, é muito importante para nós. Coloquei os ovos, o açúcar, vou colocar a nata, na sequência a manteiga, as raspas de laranja, todos os ingredientes. É uma receita muito rápida, pessoal, muito fácil de fazer, que depois eu vou estar dando dicas, que você pode congelar essa receita, para ter por mais tempo. Que aí faz uma vez, congela, e quando você quiser, é só descongelar, e tem gróstoli fresquinho na sua casa. Então aqui eu vou colocar tudo que eu separei de ingredientes, vou misturar, e na sequência a gente vai colocar a farinha, a cachaça, vou dar uma misturada, para depois colocar o fermento e a farinha de trigo. É bem rapidinho de fazer. Já coloquei o fermento, fermento químico instantâneo, tá, pessoal? Não é o fermento de pão, é o fermento de bolo. E agora, com a mão, eu vou colocando a farinha até dar ponto. Misturei bem a farinha, juntei a farinha. Não há necessidade de sovar essa massa, pessoal. Aqui nessa massa, não é que nem o gróstoli de fermento biológico. Esse aqui, quando a gente mistura bem a farinha, ele está pronto para a gente espichar e cortar. Uma dica, pessoal, para você que às vezes não utiliza a bebida alcoólica, vai me pedir para substituir a cachaça. Quando a gente frita esse gróstoli, essa cueca virada, a cachaça evapora. Então não precisam ter medo, você que tem criança ou que toma remédio, que não fica na massa. Com o óleo quente, ela vai evaporar, tá? Então não precisam ter receio disso. A farinha foi toda, 600 gramas. Se precisar, você pegue mais um pouquinho para abrir a massa, tá? Agora eu vou abrir a massa para cortar os gróstoli e na sequência já fritar. Não precisa deixar descansar, tá bom? Abri a massa com a ajuda do rolo. A espessura dela é um meio centímetro, mais ou menos, tá? E uma dica que eu disse que ia deixar para vocês. Se a sua família for pequena, pegue a metade dessa massa antes de abrir ela e coloque num saco devidamente fechado e congela. Quando você quiser que tenha gróstoli fresquinho, é só descongelar e aí então fritar e você vai ter gróstoli como se fosse recém feito a massa. Ou então você pode fritar, ir esperar esfriar e aí passar no açúcar e congelar da mesma maneira. Olha, é só descongelar que eles vão ficar fresquinhos da mesma maneira, tá? Então aqui eu vou cortando. Vamos cortar mais ou menos do mesmo tamanho para fazer os nossos gróstolos. Dá uma receita meia grandinha, rende bastante. Mas aí conforme eu falei, se quiser manter uma parte da massa congelada, você pode fazer isso. Então vou cortando aqui, essas beiradinhas aqui depois eu espicho novamente. Vamos passar aqui, ó, para ficar bem retinho. E aqui a gente corta. No meio, fazer um corte e dobrar ele, ó. Pegue a ponta, passe pelo meio que eu cortei e puxe. Muito fácil de fazer. Tá uma massa super macia, pessoal. A nata deixa a massa bem macia. Para quem não consegue encontrar a nata, tem lugares que não tem nata. Aí entra em contato que eu digo como que dá para substituir a nata e deixar esses gróstoli desta maneira. Vou fazendo e já já eu volto para fritar e mostrar para vocês. E olha que beleza os meus gróstolos prontos. Agora eu vou aquecer um óleo e vou fritar eles para mostrar como fica. Óleo aquecido. Cuidam para não aquecer demais, para ele não ficar cru dentro. E aí a gente vai colocando aos poucos. Várias pessoas me questionam por que que quando frita o gróstoli, o óleo, a gordura, fica espumando. Mesmo sendo a gordura limpa, ela sempre vai espumar um pouco, pessoal. Por causa da umidade e do açúcar que tem na massa. Então esse meu óleo é bem novinho. Acabei de colocar. E olha como ele espuma. É bem normal isso, tá? Então só para explicar para quem tem essa dúvida. Aqui eu vou fritando até ficar dourado. E já vamos retirar para passar no açúcar com canela. Aqui é rapidinho, ó. Quando ele ficar dourado, é só retirar aqui da gordura. E colocar em um papel absorvente. Para escorrer toda a gordura que fica nele por fora. Mas é um gróstoli que não chupa a gordura, pessoal. Porque a cachaça deixa ele bem sequinho. E lembrando, quando ele está fritando, o que tem de cachaça na massa, ela evapora. Então não precisam ter medo, não precisam se preocupar. Quem toma remédio ou quem não toma bebida alcoólica, que não vai ficar de ouro alcoólico na massa aqui do nosso grosto. Então vou fritar todos e já já mostro para vocês prontinhos. Tenho aqui 100 gramas de açúcar refinado e canela a gosto. Esse açúcar, pessoal, é aquela dica que eu dou sempre. Quando fazem alguma coisa que vai açúcar com canela, o que sobra, guarda num potinho que pode utilizar da próxima vez. E aqui é bem fácil. É só pegar cada um dos gróstoles e passar nesse açúcar. Olha a maciez desses gróstoles, pessoal. Super, super macio, sequinho. Olha que coisa mais linda, ó. Deixa eu mostrar direito para vocês. Olha isso, ó. Olha a massa, a textura desse gróstole. É muito bom. Um cheirinho de laranja que vocês não fazem nem ideia. Então vou passando aqui no açúcar e já volto para mostrar para vocês a finalização deles, como armazenar. Tudo certinho para que você possa fazer em casa. E aqui estão. Olha que maravilha. Macio, fofinho, não absorveu gordura. Olha a textura dessa massa, pessoal. Olha isso. Olha aqui, ó. Olha o que é a maciez desse gróstole. Então, conforme eu falei primeiro, para você que não vai consumir toda essa porção, coloque em saco plástico bem amarado e congela. Daqui a um tempo, uma semana, duas, é só retirar do freezer, deixar descongelar naturalmente e você vai ter gróstole fresquinho. Então, por hoje era essa receita. Então, por hoje era essa receita, cueca virada ou gróstole de laranja. Agradeço a você que nos assistiu, agradeço a você que está nos acompanhando, que já se inscreveu no canal, que deixe o seu like nas nossas receitas. Ficam todos com Deus e até a próxima. Ficam todos com Deus e até a próxima.